O tanque de gás fica no porta-malas. Quando acende essa luzinha vermelha, é hora de abastecer. O Luciano diz que investiu 3.600 reais há um mês para fazer essa adaptação e já está com dificuldades para encontrar o combustível. Eu vim aqui de 24 para abastecer, não tinha. Aí disse que tinha uma promessa de voltar o gás, não voltou. Vim aqui hoje também de novo, não tem gás, não tem nada. Esse é o único posto de Goiânia que vende o GNV, o gás natural veicular. Fica aqui no setor Jaó. Já é longe. Quando o motorista chega aqui, se depara com esse aviso na bomba, dizendo que faltaria o combustível nos dias 23 e 24 de dezembro. De fato, acabou no dia 24, véspera de Natal. Mas até hoje não foi restabelecido o abastecimento de gás. O álcool e a gasolina estão tudo caros. E o meio de mais econômico para a gente é o gás. Então, com o nome tendo um fortalecimento para nós, a gente fica mais de 50% de gastos, além do normal. O Zacarias é de São Paulo e está indo para Jaraguá passar o Réveillon. Não contava com esse contratempo. Sempre quando eu venho para cá, eu passo aqui e abasteço. E agora? Só que dessa vez não deu certo. Vai seguir viagem agora no álcool? No álcool. Vai gastar um pouco mais, né? Com certeza. Este outro motorista diz que já rodou bastante pelo país e nunca teve tanta dificuldade para abastecer com GNV. Eu já rodei já na Bahia e lá, posto de GNV, acaba que é normal. Em cada esquina tem, né? Outros estados também? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. O diretor da agência de gás canalizado do estado de Goiás diz que está com problemas com a fornecedora, que encareceu demais o produto. Ficaria bastante caro inviabilizando o projeto do GNV. Então, hoje, a Goiás Gás já providenciou um acordo junto com o Tribunal de Justiça para que fosse feito o restabelecimento do suprimento de gás natural aqui no estado de Goiás. Nós estamos ainda aguardando, porque existe o recesso do Tribunal de Justiça e, por força disso, a gente está aguardando aí o quanto antes seja expedido essa notificação, a empresa supridora vai tomar ciência e vai restabelecer o fornecimento para a gente. Muitos são os profissionais prejudicados com o desabastecimento. Nós temos hoje uma faixa de uns 3 mil veículos convertidos a gás, né? Carro de empresa, motorista em aplicativo, taxista. E é um prejuízo muito grande, até para o dono do posto, né? Que está com essa estrutura todinha aqui parada. A distribuidora diz que já recorreu à Justiça e espera uma decisão para que possa voltar a comprar o gás. Por enquanto, sem prazo para voltar. Eu acho que nossos governantes deveriam incentivar mais a população a usar o GNV pelo fato de ser um combustível menos poluente, né?